Continuando por aqui, falando da CNH Social, que abre 22 mil vagas para pessoas de baixa renda, o processo será dividido em duas etapas. O Lucas Barbosa tem mais informações. É com você. Dessas 22 mil vagas que serão oferecidas até o fim do ano na CNH Social, 11 mil e 10 já serão destinadas nessa primeira etapa, justamente para aquelas famílias, para as pessoas baixa renda. E o candidato só pode se inscrever em uma única modalidade, porque são três, a estudantil, urbana e a rural. A exemplo da estudantil, essa pessoa precisa ter entre 18 e 25 anos, ter cursado todo o ensino médio na rede pública estadual de Goiás e ainda também ter o cadastro único do governo federal, que dá acesso aos programas sociais. Dessas 11 mil e 10 vagas inicialmente oferecidas, 5% serão destinadas às pessoas com alguma deficiência. Nesse caso, não será permitida a alteração da categoria para D. Então, só ressaltando para você os benefícios de quem for contemplado com a CNH Social, vai ter aí o direito de não pagar as taxas do RENAT, nem da licença de aprendizagem de direção veicular. Fiquem isentos também das taxas de agendamento da prova teórica, dos exames prático, médico e psicológico. E aí, por meio de uma parceria com os centros de formação de condutores, serão oferecidos também os cursos teóricos de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção, com direito, inclusive, a três retestes de graça. Então, só ressaltando para você, o site é o www.detran.go.gov.br. As inscrições começam agora dia 10 de janeiro, na próxima segunda-feira, e vão seguir até o dia 14 de fevereiro. Em fevereiro também já sai o resultado da lista dos contemplados.